Hoje a gente vai sair de caminhoneiro pobre aqui nesse jogo a caminhoneiro rico Só que essa missão não vai ser nada fácil Bom, a princípio eu tenho só essa motinha aí pra gente realizar essa missão E bom, eu fiquei sabendo que aqui pra cima tem um lugar ali Eu acho que essa missão vai ser mais difícil que eu imaginava Mas bom, aqui pra cima tem um local que tem um caminhão abandonado Caminhão velho, mas já temos aí um bom começo pra gente sair aí de caminhoneiro pobre a caminhoneiro rico Bom, eu fiquei sabendo que é por aqui, ó É algum lugar por aqui que tá esse caminhão abandonado aí dentro dos matos Então bora continuar andando aqui pra ver se a gente... É, rapaziada, mano, é sério, mano Não tô fazendo porque eu quero não, rapaziada É sério, mano Mas vamos lá, eu não sei se o CJ vai conseguir realizar esse desafio e terminar ele vivo Bom, eu já encontrei o caminhão, mano Esse caminhão a gente resgatou ele há um tempo atrás aí que ele tava abandonado em uma casa abandonada esse caminhão, né A gente já achou ele aqui, ó, como vocês podem ver Tá aqui o nosso caminhão que a gente vai começar aí a trabalhar de caminhoneiro, né, mano Só que esse caminhão tá muito destruído, velho Eu não sei o que é que eu posso tá fazendo aí pra tá conseguindo dinheiro com esse caminhão, né, mano Se ele tiver funcionando, dá pra gente fazer uma entrega com ele, talvez Pra poder aí conseguir arrumar ele, reformar ele todo, certo Então bora ver se a gente consegue achar alguma carga, alguma coisa aí, né Com esse caminhão aí pra gente poder aí trocar de caminhão Bom, eu trouxe caminhão aqui pra fora e esse é o estado que tá aí o nosso caminhão aí, ó Muito velho, muito acabado, todo enferrujado E eu lembrei que eu conheço um amigo que ele mexe com caminhões, mano Ele faz restauração de caminhões Então eu pensei o seguinte, mano Eu vou pedir pra ele reformar esse caminhão pra mim Sem dinheiro, né, eu vou pedir pra ele reformar pra mim Pra eu pagar depois E quando reformar o caminhão a gente pega uma carga com esse caminhão aí E aí com o dinheiro da carga a gente paga aí o nosso amigo que vai reformar o caminhão Bom, então bora levar o caminhão lá pra oficina dele, pro local que ele faz a restauração aí dos caminhões E bom, estamos aqui no lugar onde vai ser feita aí a reforma desse caminhão, né Ele vai demorar um pouquinho pra ser reformado Então bora deixar ele aí com o parceiro Já conversei com ele aí, né, mano Ele vai fazer essa boa pra mim aí Ele vai reformar o caminhão aí pra gente pagar depois Então bora sair e depois a gente volta pra ver como é que ficou o caminhão Bom, o caminhão está aqui na minha frente agora E esse é o resultado que ficou o caminhão reformado Rapaziada, se liga como ficou aí o nosso mercedão, mano Olha isso, mano É outro caminhão, cara O cara reformou o caminhão totalmente, mano É outro caminhão, rapaziada, mano Ficou novo Nem parece aquele mesmo caminhão, tá ligado Ele mudou aí a latária do caminhão toda, mano Pintou aí as partes vermelhas de preto, tá ligado As rodas E, mano, nosso caminhão já está com a carga aqui já, mano Já está com a carga Vai ser a carga que a gente vai estar utilizando Pra pagar aí, né, o serviço aí que o parceiro fez, mano E olha que da hora O ataque até com o eixo erguido, mano Nosso caminhão, velho Que da hora, mano Esse aqui é o nosso caminhão, mano Olha isso, velho Olha esse caminhão que sensacional, mano Olha isso, velho Mano, ficou muito brabo aí O serviço do parceiro, velho Olha isso, mano E, mano, já estamos evoluindo a nossa missão de virar caminhoneiro rico, né, mano Eu acho que com a carga que a gente entregou com esse caminhão A gente vai conseguir pagar o parceiro E ficar com dinheiro sobrando aí também, né, mano E também o caminhão E a gente pode até vender esse caminhão também Bom, e bora ver a interna desse caminhão como ficou, né, mano Olha a interna do caminhão Que coisa mais linda Tem até um sonzinho aqui, mano O parceiro caprichou demais aí no nosso caminhão, mano E bora fazer essa entrega pra gente já ganhar logo esse dinheiro Mano, vamos acelerar Tamo aqui com o caminhão carregado de mármore aí, né Pra poder levar ali pra uma marmoraria, certão Já bora levar uma carga bem aí De um valor bem elevado Porque é pra outra cidade Então a gente vai ganhar bastante dinheiro aí Vai dar pra pagar a reforma do caminhão E ainda vai sobrar dinheiro, mano Então bora tacar a marcha aqui no nosso mercedão Bom, rapaziada Já entreguei a primeira carga E já tô com outra carga de mármore aqui, mano Pra outra cidade Eu passei aqui no posto pra tá abastecendo e, mano, a gente vai ganhar mais dinheiro E aí, gente, vamos ganhar mais dinheiro E já vamos estar próximos aí de se tornar um caminhoneiro rico Então bora acelerar aqui o nosso mercedão, mano Bora acelerar pra próxima cidade E, mano, lá eu já vou ver se eu consigo vender esse caminhão E pegar aí já um caminhão novo Pra gente se tornar aí um caminhoneiro rico Bom, rapaziada Cheguei aqui no destino da carga, mano E quando eu cheguei aqui Por incrível que pareça Chegou esse parceiro com esse caminhão aqui, mano Esse mercedão aqui também, ó Atego E, mano, ele disse que tá vendendo esse caminhão Eu trocando Em uma Mercedes daquela ali mesmo, mano Daquele mesmo modelo da minha, mano Mano, não é possível, velho Não é possível E eu já fiz negócio com ele, mano A gente trocou um caminhão no outro E eu dei uma volta aí pra ele, né Dei um valor pra ele E, mano, é isso aí, rapaziada Esse aqui é o nosso novo caminhão, mano É isso mesmo, mano Conseguimos aí Realizar a nossa missão De ser o caminhoneiro rico, mano Agora a gente tem o caminhão de rico, mano Esse caminhão, cara O parceiro que me vendeu esse caminhão Ele tem outros caminhões também, tá ligado? Ele já tava enjoado desse E queria um caminhão mais antigo Mais relíquia, tá ligado? Aí eu, tá bom, mano Tá bom, então passa pra cá, mano Olha esse caminhão Que coisa mais linda O nosso atego aí, né, mano Eu acho que a gente pode dizer Que a nossa missão foi realizada com sucesso Agora vamos aqui pra essa fazenda Entregar aqui essa carga aqui De fenda aqui pros animais Né, bora deixar aqui, ó Bonitinho E mano, tá aqui o nosso caminhão Eu acho que a nossa missão foi realizada com sucesso